Sai satanás daquela casa, sai satanás daquela casa, sai satanás daquela casa Vem cá, você não quer sair de lá não? Você não quer sair de lá não? Te deram o que pra poder oprimir aquela casa, hein? Você não quer sair de lá não? Fala queima Jesus, fala queima Jesus, fala Senhor Jesus Põe fogo, põe fogo, aqui agora De Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus De Jesus, de Jesus, de Jesus Põe Deixa a casa dela satanás Deixa a casa dela satanás Fala queima Jesus Fala queima Jesus Fala queima Jesus Diz Jesus, diz Jesus Diz Jesus Diz Jesus Põe 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 Levanta filha, levante O Glorjada wilde isa Jesus Jesus unto mis o Glorjada A CIDADE NO BRASIL